Olá pessoal, mais uma vez aqui, professor Jusílio Pela, é, hoje gravando um vídeo irreverente, estranho, de dentro do banheiro, é gente, aqui na banheira, aqui eu pra tomar um banho aqui, o chuveirinho ligado, vou começar a gravar um vídeo pra agradecer a vocês todo esse ano e desejar um feliz natal, é, trabalhei muito esses dias, não pude parar momento nenhum, então foi uma loucura, um corre-corre, quando eu chegava do trabalho ia direto pra plataforma, a Penaflix, que eu tô tentando fazer tudo virar um sucesso, né, vocês vão entender isso, no futuro, muita gente vai entender, muita gente pensa, ah, tá fazendo mais um curso online, não, é um curso online que vai ser acessível pra todos, é pra ajudar todo mundo, pessoas do Ceará, o pessoal da PM Ceará que me incentivou nisso e disse, pô, Jusílio, você fornece suas aulas de matemática gratuita, mas a gente queria aula de outros professores de todas as disciplinas, então eu tô reunindo professores que aceitem a trabalhar, participar desse projeto e nós temos de pagar, né, a plataforma, site, pessoas pra controlar, pessoa pra filmar, todas aquelas coisas, né, editar vídeo, aquilo tudo, agora vai ter o pessoal que tá, é, fazendo design de todo o material didático, né, editando o material didático, vamos começar a anexar provas agora, questões pra cada aula, quer dizer, e a cada dia vai melhorar, até o dia 2 de abril, que é o dia do meu aniversário de 50 anos, ela vai tá pronta totalmente, então quem quiser dar um pulinho lá, já começa a conhecer, né, quem quiser adquirir, tá uma super promoção lá, toda a plataforma vai ficar lá por um preço maravilhoso, é só você usar a senha Penaflix 2018, é só entrar no pacote oficial, que é todos os cursos, né, que é o pacote ouro, e na hora bota a senha, ele tá R$59,90, mas você bota a senha, ele fica R$39,90 mensais, e aí você tem uma, uma plataforma maravilhosa por R$39,90 mensais, e não para, é sua, se você no futuro não quiser mais assistir, você vende pra alguém, que você vai tá ali, enquanto você estiver pagando, você é o dono, né, mais ou menos aquele oi, 31 anos que existiu no passado aí, mas gente falando novamente do Natal, e falando de tudo, foi um ano maravilhoso, eu tô feliz que o pessoal da T1, T2, T3 do Ceará, todo mundo encaminhado, todo mundo, né, no corre-corre, já tem gente trabalhando, né, já tem pessoas que estão fazendo parte do grupo, quero chegar a um milhão, estão já começando a investir o dinheiro, a gente tá fazendo dicas, breve eu vou bater mais com isso, com isso pra vocês, que quem tá passando na PM tem que pensar nisso, né, agora como juntar um milhão na previdência privada, porque se depender da previdência, né, da aposentadoria no final, quando você for receber a aposentadoria, você já tá velho demais, né, você não vai conseguir nem sentir o gosto das comidas, pode-se dizer, Deus me livre mais, mas é que a gente fala, pô, aposentadoria com 65 anos, 70 anos é loucura, então você faz, eu vou ensinar vocês a fazer um plano, guardar pouco todo mês, e antes dos 50 anos, vocês terem um milhão guardado, hoje seria o quê? Em torno de 9 mil, 10 mil reais de juros todo mês, daria pra viver bem, e um milhão tá lá plantado, não sai do lugar, só se você quiser tirar ele todo, pra fazer alguma coisa, mas depois a gente fala disso também, queria parabenizar o pessoal também de Pernambuco, que já terminou o curso de formação, tá todo mundo também na boa já, pessoal que fez a prova de Alagoas, breve, começa aí toda a correria, fez os exames e tudo, principalmente o pessoal que ficou de 1001 a 1812, tô torcendo muito por vocês, muito que vocês sejam chamados, eu acho que o governador Renan vai chamar vocês sim, pessoal da Amazonas, Tocantins, Espírito Santo, Sergipe, todo mundo aí agoniado, aguardando esse edital, né, Pernambuco que já viu um novo edital aí em 2018, então imagine, que coisa, né, nós estamos aí, Polícia Civil da Bahia, a qualquer momento também o edital, né, pessoal que tá aguardando o resultado da prova com o PM Maranhão, Brigada Rio Grande do Sul, tão ansiosos aí pra ver direitinho, né, pessoal da PM São Paulo, então muita coisa, gente, aconteceu em 2017, quem conseguiu a aprovação, parabéns, quem não conseguiu, vamos nos empenhar mais, Deus tem algo reservado pra vocês, sobre o pessoal lá na Bahia, né, o concurso super concorrido, o maior concurso do ano, né, em número de inscritos, 141 mil inscritos, foi uma loucura o concurso pra PM Bahia, o número de vagas lá embaixo, isso aí que foi estranho, né, foi uma arrecadação milionária, mas não tô falando isso por política nenhum, não tenho pretensão política nenhum, não sou a favor de partido A nem partido B, se o governador jogar duro lá e chamar a T2, como aconteceu em 2001, que rolou a T2, demorou, a gente brigou, mas saiu em 2005 a T2, o pessoal de 2007 saiu a T2 em 2009, antes do concurso de 2009, o pessoal de 2009 saiu a T2 em 2011, e o pessoal de 2012 saiu a T2 em 2015, então nós só queremos que o governador nos coloque lá que a T2, mais 3 mil redações vão ser corrigidas, já avisando quando eles vão entrar, porque nesse edital veio uma bronca, veio dizendo que o pessoal que não teve a redação corrigida já tá eliminado, então se isso passar mais um ano ou dois homologando de vez, não vai ter como brigar por isso, mas eu tenho certeza que o governador vai mudar, o pessoal de Giquiê tá de parabéns, sei que tem muita gente a favor do movimento, agora tem muita gente contra, né, algumas pessoas que foram aprovadas, dizem, ah, como já logrei minha aprovação, o resto que se lêem, mas isso é uma minoria, porque a maioria, eu digo a vocês, que foram aprovados, que conversam comigo, que me desejaram um Feliz Natal, mandaram mensagem pra mim, disseram que vai apoiar o movimento, que vão no primeiro dia lá da Alba, eu vou fazer de tudo pra estar aí, pra estar na Assembleia Legislativa da Bahia, no primeiro dia também em janeiro, então eu vou tentar essa brecha aqui pra poder ir ao Brasil, pra estar com vocês lá também, vamos fazer esse movimento crescer, e como eu falei, o pessoal de Giquiê, quero conhecer vocês, foi demais, o pessoal que tá a favor, muito obrigado, o pessoal que tá contra, gente, essas pessoas que nós estamos brigando pra entrar também, são companheiros, eles só não entraram por causa de um ponto, ou dois décimos, quatro décimos, seis décimos, foi coisa pouca, nós não estamos pedindo pra aprovar quem fez 50%, 60%, não, estamos pedindo pessoas que ficaram acima de 70% ali, e mulheres com 84.8%, então é isso que é o movimento, mas eu sei que vocês vão entender também, né, e aquela coisa, tem pessoas que tem isso, mas Deus vai colocar na cabeça, né, tivemos o exemplo daquele rapaz que foi primeiro, antes da redação ser corrigida, e ele foi contra o movimento de cara, depois ele caiu pra uma colocação bem lá, depois dos 500, e aí ele foi, pediu desculpa ao pessoal do movimento, eu fico feliz, não é vergonha nenhum pedir desculpa, é um cara maravilhoso, provou pra mim que tem uma cabeça de ouro, que sabe errar e pedir desculpa, como eu posso errar também, eu vou pedir desculpas aqui pra você, então eu já sou fã dele de carteirinha, tô torcendo muito que ele seja um grande soldado da polícia militar, e vou forçar a cabeça dele pra ele chegar a um lugar bem maior, como eu sei que vocês, até que não lograram a aprovação agora, é só continuar estudando, e vocês vão chegar a um lugar bem maior, bem maior mesmo. Gente, mas voltando a falar, muitos concursos, muitas oportunidades em 2018, tô preparando tudo aí pra vocês, acreditem, é de coração, não vou votar pro Brasil, não vou ser candidato a nada, o que eu quero realmente é ajudar. Então, um feliz Natal pra vocês, vamos nessa luta, vou aqui tomar um banho, brincar um pouquinho, professor também brinca no banheiro, vocês pensam que, ah, professor, é, professor não tá respondendo nossas mensagens, meu zap tá ali com 84 mil, acho que não dá pra vocês verem, porque o... ó, pra aqui, ó, menos 5, mas aqui embaixo, ele aqui, ó, 84 mil, é que a iluminação não deixa aparecer direito, ó, fica essa iluminação, mas aí quando aparece aqui o zap, se eu clicar ele, carregado, ó, pra aí, ó, tudo isso aqui é grupo, aqui no celular, a luz não permite, né, não tem jeito, não permite mesmo que vocês vejam, mas aí, ó, chegando perto assim, você vê que tá passando, é gente aqui pra caramba, ó, ó lá, agora apareceu, ó, ó pra aí, ó, tudo isso, esses verdinhos aí, tudo é mensagem pra responder, ó, gente, é loucura, aí, é que eu passo rápido, aí fica aparecendo que eu não tenho, são 1.200 grupos, e são 11.600 contatos, que é um zap turbinado, aqui é um celular Samsung 7, com um cartão de 32GB, com um cartão de 512GB, brincadeira, e ele foi aberto, aí por isso que você vê ele todo quebrado atrás, e um camarada meu, que trabalha esse ato na Microsoft, botou um dispositivo, pra ele ficar mais veloz, e funciona, que é uma maravilha, então, por isso que não trava, vou agora tomar meu banho, né, vocês sabem, o professor também toma banho, é, o professor também canta no banheiro, é, vou ver se eu não sei cantar aqui, vou ligar aqui, botar uma água quente, uma água quente, agora com vocês, o professor Júcio Bufena, direto da rádio, a rádio que toma banho debaixo d'água, lógico, né, você vai tomar banho debaixo do que, da areia jumento, mas vamos continuar aqui, qual é a melhor música, professor, pra tocar, cantar na rádio, assim, onde tá tomando banho, ah, eu me lembro muito de, quando os astronautas foram à lua, fugi com eles, me joguei por aí, fugindo de casa, do barulho da rua, pra recompor meu mundo, e me divertir, que lugar mais silencioso, eu poderia no universo encontrar, se não fosse os desertos da lua, pra recompor meu mundo, bem devagar, não, não, quero mais ouvir, uou, a minha mãe reclama, quando eu entrar no banheiro, ligar o chuveiro, mas não me molhar, não, não, quero mais ouvir, uou, a minha mãe reclama, quando eu entrar no banheiro, ligar o chuveiro, mas não me molhar, não, imagina o que esse homem deve estar fazendo, meu Deus, ai senhor, quem quer dinheiro, mas agora vamos ver, a próxima música, professor, essa daí, pelo que eu me lembro, é do Biquíni Cavadão, ou então, é do, uns e outros, eu tô na dúvida, rock dos anos 80, fiquei na dúvida aí, desculpe aí, se é uns e outros, astronautas de mármore, a música, só não me lembro, se é Biquíni Cavadão, ou uns e outros, tô na dúvida aqui, mas agora eu vou cantar uma música, ela é minha autoria, mas é uma paródia, essa música pertence ao Paralama do Sucesso, isso mesmo, a original chama-se La Luna, La Luna, e eu vou fazer, adaptar ela para o banheiro, pra ter uma coisa diferente, né, então, na hora do banho, temos de ter, uma situação, né, diferenciada, vamos lá, juntos, é, deixa eu ver como eu cantarei essa música, por mais que eu vá com a porta fechada, eu fico batendo pra você, mas a minha mãe chega com a navalha, querendo cortar o meu prazer, na noite passada, eu bati pra você, na noite passada, eu cansei de bater, banheiro melado, revista no chão, e eu não sei o que fazer, minha mãe me pergunta com a faca na mão, e eu decido responder, minha mãe, fique calma, eu já vou lhe dizer, nananananananana, minhas mãos calejadas, são de tanto bater, nananananana, 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 é, galera, que loucura, professor, você faz isso, professor, eu pensei que o senhor era um homem sério, que o senhor não brincava, que o senhor não era ser humano, só estudava matemática, só gravava a vida e só trabalhava, e o senhor fica falando abobrinha, o senhor fala besteira, é isso aí galera, eu também sou ser humano, não, essa é a voz do locutor, porra, é isso aí galera, eu também sou ser humano, não, essa é a voz de, é isso aí galera, tudo bem, eu também sou ser humano, mas o Fred não veio hoje, espero que ele volte mais tarde, para desejar para vocês, um feliz natal, um próximo ano novo, e Deus abençoe a todos, grupamento, sentido, grupamento, descançar, vamos lá, viva, comprar o presente de natal dessa galera, aprovação em concurso 2018, entra lá, valeu galera, Deus abençoe a todos, um grande abraço, do professor Jusílio Pena, estamos juntos, porque a vida é dura, para que é mole, olha, assina o canal aí, que o canal está morrendo aí, clica aí para assinar, para aumentar, vamos ajudar também, no mais aí, deixa eu ver, dá joinha, 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 valeu galera, Deus abençoe a todos, feliz natal, comam bastante, mas depois exercício para o TAF, valeu, insista, persista, e não desista, caveira, ahhh, ahhh,